Tá fazendo muitos anos que este fato aconteceu Na beira do Rio Jordão, um homem apareceu Seu nome é João Batista, o enviado por Deus Pregando o santo evangelho, praquele povo judeu O profeta João Batista, clamava de alma pura Deste jeito ele pregava, para aquelas criaturas Pois quem vos lhe ensinou, fugir da ira futura Que arrependa dos pecados, e crê na santa escritura João Batista lhe passou, deixando o caminho aberto Deste jeito ele pregou, praquele povo incerto Convertei dos maus caminhos, esteja um pouco liberto De longe se ouvia a voz, clamando lá no deserto No deserto da Judéia, o evangelho foi pregado Porém na sombra da morte, o povo estava sentado Ouviu a voz do evangelho, te arrependeu dos pecados Nas águas do Rio Jordão, pois bom foram batizado Nas águas do Rio Jordão, pois bom foram batizado Mão meu querido companheiro, porque você desviou Voltando novamente para o mundo, deixando o caminho do Senhor Muitas vezes dentro da igreja Em línguas estranhas, eu te vi falar E também nas vigilhas da noite Muitas vezes eu te vi profetizar Volte novamente para a igreja Não queira de Jesus distanciar Não queira de Jesus distanciar Porque Ele ainda te ama Que braços aberto Ele vive a te esperar Por mínima coisa, você desviou Deixando a luz Deixando a luz Para as trevas Voltou Volte novamente Volte novamente para a igreja Não se esqueça Do seu primeiro amor Volte novamente para a igreja Volte novamente para a igreja Volte novamente para a igreja O que prazer Que prazer que eu sinto em minha alma Meu coração Traporta de alegria A comunhão E o amor que eu sinto agora Quando eu estava lá no mundo Eu não sentia Eu procurava essa tal felicidade Mas ela estava com Jesus Eu não sabia Ouvir falar Desse grande amor de Deus Sem esperar Eu encontrei com Ele um dia Era ambulando pelas ruas da cidade Desiludido sem ter paz no coração Amargurado muitas vezes eu chorava Distanciado de Deus e seu perdão Eu não sabia Que a minha alma anelava E almejava Essa grande salvação E pela rua dos coletos Que eu ganhava Eu amassava E jogava pelo chão A minha vida era cheia de tormento Não tinha paz e alegria em meu ser Ainda mais para aumentar meu sofrimento A dor na alma completava meu sofrer Eu já estava dominado pelos vícios O inimigo tinha posto na prisão Mas Jesus Cristo com o amor divinal Me socorreu e me deu a libertação Vou triunfando nesta jornada gloriosa E Jesus Cristo preparou pra mim um dia A salvação que a mim foi revelada Da minha parte sei que eu não merecia Eu era um ebre muito amigo deste mundo Seguindo errante naqueles caminhos meus Mas Jesus Cristo transformou a minha vida E hoje eu canto e nos de louvor a Deus E hoje eu canto e nos de louvor a Deus E hoje eu canto e nos de louvor a Deus E hoje eu canto e nos de louvor Jesus é misericórdia, ele tem pena de nós, na angústia nós clamamos, ele ouve a nossa voz, todo o poder foi lhe dado, Jesus Cristo é amor, andava perdido nas trevas, mas Jesus me encontrou, irmãos eu não merecia, da onde eu estou agora, eu dou meu testemunho, que emoção meus olhos chora, não sei com agradecer, o que Jesus fez por mim, eu estou muito contente, por isso que canto assim, Foi os soldados romanos, que mataram meu Jesus, depois de escoberteados, pegaram em uma cruz, Com a lança amaldiçoada, transpassa seu coração, e o sangue quebrecia, descorre até o chão, Foi preso sem dizer crime, e morreu sem ter pecado, e mal foi por nossa causa, Jesus foi crucificado, Quando no terceiro dia, teu mestre ressuscitou, cumprimos que as escrituras, e os profetas mandou, Levante a sua mão para Jesus, e aceite-o como seu salvador, Deixe os pecados, e abandona este mundo enganador, e abandona este mundo enganador, Desperta agora do que dorme, pra Jesus, de libertar e aliviar a sua dor, Pois ele quer te ajudar a levar a cruz, venha depressa ao encontro do Senhor. Jesus se chama pecador, quem está lá fora, os seus pecados ele quer se perdoar, Na sua mente Jesus fala toda hora, e a verdade você não quer aceitar, Tu não rejeita a salvação que é dada agora, porque a porta desta graça vai fechar, Com Jesus Cristo nunca mais sua alma chora, vem hoje mesmo e não deixe de amanhã. Se o evangelho de Jesus com seu ouvir, e consagrar sua vida espiritual, Se quer gozar também na glória do porvir, tem que fugir de toda aparência do mal, Quando Jesus vier buscar sua igreja aqui, que foi comprada por um preço especial, Naquele dia com Jesus irás subir, para morar na maçã celestial. Jesus Cristo me amou, com um amor tão profundo, Das trevas ele me tirou, me transformou num ciclo, Na escuridão que eu estava, em raiar um novo dia, Com suas mãos pertenidas, clareando a minha vida, Me dando paz e alegria. Neste mundo de ilusão, eu já estava perdido, Sem Deus e sem salvação, com o meu lar destruído, Mas Jesus com seu poder, Estendeu-me as suas mãos, Aliviando meu fardo, Perdoando meus pecados, Converteu meu coração. O que eu passei na vida, eu não quero passar mais, Porque encontrei clarida, no meu glorioso Pai. No passado eu já fui morto, agora vivo eu estou, E não sou mais condenado, pois da morte e do pecado, Jesus me ressuscitou. Lá no sertão da Bahia, eu fui ver os meus irmãos, os quais eu não conhecia E quando ali chegui, encontrei os meus irmãos Ali nós nos reunimos, fizemos uma oração Ali naquela cidade, o povo se reuniram Os irmãos todos consente, o hino eles pediram Terminamos de cantar, o povo do céu caiu Jesus com toda a bondade, é poder nos revestir Tivemos em Vitiara, num culto de oração Jesus ali operou, com suas benditas mãos Muitos ficaram curados, por meio de revelação Foi um curto fervoroso, na casa daquele irmão No culto em Vila Nova, sentimos muita alegria Quantas bênçãos recebemos, no culto daquele dia Jesus Cristo ali falou, nos dando sabedoria O seu servo ele usou, falando em propicia Aqueles irmãos queridos, que é muito longe ficou Os que estão na cidade, os que moram no interior Todos irmãos da Bahia, que ora em nosso favor Vai a nossa saudação, vai santar Jesus Cristo ordenou a seus discípulos Para ficar em Jerusalém, lá no Senado ficam todos reunidos Em oração para receber também Essa promessa que o Pai vai enviar O fogo santo que é do céu vai descer Em línguas estranhas, muitos vão ouvir falar Quando do céu receber esse poder Dizendo assim, Jesus, essas palavras Vem uma nuvem para o céu a levou E os discípulos permaneceram ali Esperando a promessa do Senhor Ali estava Maria, sua mãe Reunida com seus irmãos Cada dia e horas que passava Eles buscavam Jesus em oração De repente do céu se ouve um barulho Como se fosse de um vento invetuoso Aquele povo ficaram embriagado No Espírito Santo, naquele povo gostoso Profez dizava e falava línguas estranhas Se cumpriu tudo o que Jesus falou Dali saíram revestidos de poder Para pregar o Evangelho do Senhor Dali saíram revestidos de poder Eu vivia nas trevas Perdido na escritão Quando um dia Jesus A mim estendeu suas mãos Perdoando todos os meus pecados Limpou o meu coração Curou minhas eternidades E mostrando a glória da salvação Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder Daquele dia em diante Sentir minha vida Toda transformada Não bebo mais linda E não fumo e não jogo Me desviei por uma outra estrada Meus colegas de antigamente Quando me desviei por uma outra estrada Quando me desviei por uma outra estrada Eles não sabem Que as coisas de Deus E as coisas do mundo São despreparadas Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder A todos que aceitam Jesus Peço que não fale da boca pra fora Jesus é vivo e não é brincadeira Só ele é quem dará a vitória Mas quem tem Jesus no coração Tem a salvação no reino de glória Está sempre em Jesus pensando E manifestando quase toda hora Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder Oh Senhor Jesus Não deixe o teu povo sofrer Não deixe o teu povo sofrer Tirai todos pecados e dor Revestido com o seu poder E aí E aí E aí E aí Tem crente que vai na igreja, só por uma obrigação E na hora da mensagem, ele não presta atenção Cuidado muito, cuidado, Jesus está de onde em ti E quando ele voltar, e assim te encontrar Não poderás subir Oh meus queridos irmãos, e minhas irmãs também Se queres morar no céu, na nova Jerusalém Pois na palavra de Deus, irmãos vamos meditar Jesus Cristo vem de novo, para buscar o seu povo Com ele vamos morar É a palavra de Deus, é quem manda exaltar Como nós tomarmos cuidado, Jesus em breve virá Às vezes tudo é quem diz, ele vem como um ladrão Muitos crente aqui vai gritar, por falta de me virar Vai perder Vai perder Amém